Olá, está aumentando o número de casos de Covid-19 em Minas Gerais e a situação no Estado ainda é considerada crítica. Essas afirmações foram feitas pelo secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baqueretti, na última terça-feira, durante coletiva de imprensa. Veja o que ele disse. O nosso gráfico que mostra o número de casos e óbitos mostra uma preocupação do Estado nas últimas semanas com esse aumento de casos que está sendo visto em laranja, se mantém esse aumento de casos com o platô alto e em óbitos uma queda que estava acontecendo desde abril, agora se vê uma estabilidade em óbitos, que é uma tendência então que a gente mantenha uma média de óbitos agora estável relacionada ao número de pacientes que ocupam os leitos hospitalares do Estado. O Estado hoje tem 12 regiões, macro-regiões, na onda vermelha, duas na onda amarela, então o Estado ainda está num momento crítico, vemos uma tendência de melhora em relação ao número de pacientes aguardando leitos, mas ainda com uma alta incidência. Então há uma expectativa que os novos dados dessa semana e das próximas podem mostrar uma melhoria em outras regiões, mas o Estado ainda continua num momento crítico de casos novos e ocupação em algumas regiões muito alta. Ainda de acordo com o secretário, parte dos casos de covid registrada no Estado não evoluiu para a internação e houve queda nas mortes entre a população idosa, o que comprova a eficácia da vacina. Apesar que a gente tem um aumento de casos no Estado, o aumento de pacientes aguardando leito não é proporcional. Isso nos faz pensar que a vacinação vem aumentando, então aumentando a imunização da população em geral e como já sabemos, a vacinação é muito eficaz em casos graves e óbitos. Então provavelmente temos um número de casos elevado, mas pela vacinação parte dessas pessoas que adoeceram não evoluíram para a internação, mostrando a eficácia da vacina. Então isso é um ponto muito importante a ser destacado, que diferente de março e abril, como a população vacinada era muito pequena. Em relação a óbitos em idosos, mais uma vez destacando a eficácia da vacina, houve uma queda importante então dos óbitos de janeiro para agora. Acima de 90 anos, de 8,7 para 4%, de 80 a 89 anos, de 21,8 para 11,2%, 70 a 79 anos, de 28,7 para 12,5% e 669 anos, de 22,7 para 18,2%. O que a gente percebe? Com a vacinação desse grupo prioritário se completando com duas doses, a gente percebe queda de internação e queda de óbitos proporcionais. Mas aí então a gente vê que existem óbitos mesmo em população vacinada. Por isso a importância, mesmo assim, dos cuidados todos que a gente vem destacando. Mas só lembrando então, para quem tem dúvida, se chegou a hora, está na hora de vacinar, vá vacinar, porque a gente não tem dúvida da eficácia da vacina. Mostrando mais uma vez a proporcionalidade dos óbitos, o que a gente vê aí na linha do tempo, de janeiro até hoje, de baixo para cima mais uma vez. Em azul, laranja e cinza, a vacinação, a população acima de 60 anos. Então os óbitos nessa população vêm caindo proporcionalmente, mostrando mais uma vez a eficácia da vacina. Fábio Baqueretti disse ainda que acredita num cenário de pandemia mais positivo aqui no estado no segundo semestre. Mas segundo ele, tudo vai depender de fatores como o comportamento da população. O secretário disse também que há a possibilidade de a vacinação contra a covid ser adiantada em Minas. Veja. Temos uma perspectiva muito positiva para o segundo semestre. Os dados são claros que a vacina é eficaz, que apesar do aumento de casos, o número de pacientes graves não vem aumentando na mesma proporção. E com a aceleração da vacinação, especialmente a partir de agosto, onde há a expectativa de mais de 6 milhões de doses para o estado, isso pode ser adiantado para julho, a gente consiga aí garantir então uma boa parte da população imunizada. A expectativa nossa é que, a partir de agora, a gente tenda a ter menos pacientes graves. Obviamente, isso depende de vários fatores. A existência ou a entrada de uma nova cepa ou a mudança muito brusca no comportamento da população. A gente ainda tem uma população grande, vulnerável ao vírus, que não está nem vacinada e nem pegou a doença. Então, se esse vírus espalhar de forma muito agressiva, a gente pode ter um cenário ruim. Mas é por isso que as medidas sanitárias, uso de máscara, distanciamento social, higiene das mãos, evitar aglomerações desnecessárias, continua valendo. Para que a gente consiga, daqui a três meses, quando boa parte da população, a maior parte da gente estiver vacinada, a gente consiga ser menos restritivos, como a gente já observa em outros países. A Ministra da Saúde está tentando adiantar doses, entregas, e se ela conseguir adiantar, nós também adiantaremos. Vale a pena, Garcia, destacar que a distribuição de doses é proporcional e concomitante. O Estado aplica muito bem a vacina, os municípios aplicam muito bem a vacina. Então, o país vai terminar a vacinação juntos. A única exceção que nós temos hoje é o Maranhão, que recebeu 300 mil doses a mais por causa da variante Delta, quando esteve lá. Então, proporcionalmente, 300 mil doses é muito para o Estado como o do Maranhão. Por isso que São Luís vem avançando rapidamente na vacinação na capital. Mas, tirando esses pontos, todos os estados receberão proporcionalmente. Então, se o governo federal distribui o suficiente até setembro, o Estado de Minas vacinará até setembro. Então, a nossa condição de adiantar o cronograma é receber as vacinas de forma adiantada pela previsão inicial. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.